Moradores fecharam hoje a Rodovia dos Minérios em um protesto pela duplicação da rodovia. Só neste ano a Polícia Rodoviária Estadual atendeu 48 acidentes no trecho. A manifestação reuniu cerca de 300 pessoas. Os dois sentidos da rodovia Rio Branco do Sul e Curitiba foram fechados perto do trevo de Itaperuçu. Os manifestantes querem a duplicação da Rodovia dos Minérios. Entre janeiro e julho, 22 pessoas ficaram feridas em acidentes no trecho e 5 morreram. Precisamos de acostamento, precisamos de estacionamento na rodovia, precisamos de faixas contínuas, pintadas recentemente. Precisamos de manutenção dessa rodovia. A gente quer melhoria já e acesso ao processo de duplicação. A gente quer estar sabendo tudo o que está acontecendo nesse processo para que a gente possa reivindicar pelos nossos direitos. Eu acho que a população que pega essa rodovia todo dia tem que acordar 4 horas da manhã para pegar 2 a 3 horas para chegar no seu local de trabalho em Curitiba. E isso não é justo com o povo, não é justo com a gente.